No comício de encerramento da campanha em São Vicente, Janira Ofra Almada questionou o seu adversário do MPD sobre a não participação no último debate da RTC antes das eleições de domingo. A líder do PICV voltou a tocar neste tema hoje, na volta que fez à ilha de Santiago. Reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. De regresso à praia, Janira Ofra Almada percorreu a pé os bairros de Achadinha e Eugênio Lima e foi conferir de perto se poderá contar com os votos das vendedeiras do mercado do platô. Ao fim de 16 dias de campanha, recusa-se antecipar resultados eleitorais, mas está à vontade para lançar um alerta sobre eventuais manobras de compra de votos. O PICV fez uma campanha alegre, mas evidentemente que foi uma campanha modesta, de acordo com o recurso que o PICV tem para fazer campanha e respeitando sobretudo as dificuldades que o país atravessa. Portanto, é por isso que é importante que autoridades como o C-Papel façam fiscalização para impedir que partidos que têm o seu dinheiro, de facto, façam uso indivíduo daquele dinheiro ali e condicionem o exercício da direita de voto. O último dia de campanha foi dedicado a uma carreata que a levou do sul ao norte de Santiago, ilha que elege 33 dos 72 mandatos em jogo nestas legislativas. Em Assumada, a líder do PICV lamentou que o MPD esteja sem tempo para debater. É que é normal um candidato que exerce desde o momento, caro primeiro-ministro, no momento de fazer balanço e apresenta resultados ao país de acordo com o trabalho que a Flamia fez e recusa pura e simplesmente um debate que é importante. O debate é um palco, não só para quem é que tem obra feita a apresentar, mas também para quem é que tem projeto socializado. Este foi o tema de abertura do comício de quinta-feira em Mindelo. A Almada prometeu investir forte na cultura e dar sinal verde à regionalização.